Jogador ex-Goiás que participou do elenco de 2020 e quer retornar ao verão. Tem o desejo de voltar a jogar na Serrinha. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes, conversei precisamente com esse atleta até quando vai o seu contrato aqui na América do Sul e se poderia ser um bom reforço, olhando o campeonato goiano, por exemplo, da próxima edição. Da mesma forma, falar sobre outro jogador ex-Goiás que esse foi procurado pela diretorial Viverde nesta última janela de transferências, estar na Arábia Saudita, até quando vai o seu contrato? Quero bater um papo sobre esse outro bom jogador para a região no meio de campo. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, confira o nosso canal de cortes e faça sua aposta com a Pix Brasil. Lá você começa a palpitar a partir de R$ 1,00 via Pix sem nenhuma burocracia. O link no primeiro comentário fixado. Além disso, você tem R$ 20,00 gratuitos, esse bônus de boas-vindas para você começar a se divertir com a Pix Brasil. Inclusive o jogo do Goiás, amanhã contra o Sport, vitória do Verdão lá em Recife pagando R$ 5,00 a cada real apostado. Um empate também nesse duelo fora de casa está pagando R$ 3,33 e vitória do Sport a R$ 1,71. Empate entre Vila Nova e Chapecoense, R$ 3,23. Esse jogo também na quarta-feira a R$ 7,30. Vitória do América contra o Paissandu 1,66 e vitória do Coritiba contra o Ceará a R$ 2,15. Essas e todas as outras cotações na sequência da série A, B e C do Brasileirão, jogos do futebol internacional também com a Champions League. Nesse meio de semana você encontra na Pix Brasil. Faça o seu cadastro e o seu putaco pelo link no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse bate-papo exclusivo aqui do YouTube do Goiás, Neus, que eu consegui confirmar com o meio campista chileno, o Ignacio Rara, o seu desejo de retornar ao Goiás, por que não? No ano que vem. O jogador que hoje tem 27 anos de idade, um meio ofensivo que disputou há alguns jogos da série A de 2020 com a camisa do Goiás. Foram oito partidas naquela ocasião com apenas um gol marcado. Ele, depois disso, acabou voltando para o futebol chileno, não teve tantas oportunidades aqui no Goiás e acabou tendo o seu contrato antecipadamente rescindido. Foram seis partidas na série A e mais duas exibições no campeonato goiano. O Ignacio Rara, ele respondeu aos stories lá do Goiás News. Vou até deixar aqui para vocês o print do Instagram, onde ele bate um palminha e eu comento para ele voltar. Ele afirma, quero ir, feliz, voltaria sem pensar. Esta foi a tradução aí do Ignacio Rara. Até mesmo no post da vitória do Goiás contra o Havaí, neste último final de semana, ele também comentou, abre aspas, Boa vitória, todos juntos para cima, verdão, fecha aspas. Esta foi a indagação do Ignacio Rara também, após a última vitória. Conversei com ele através do Instagram, ele me garantiu, os dois contratos dele, tanto em definitivo, ele pertence ao Colo Colo ainda, do Chile, quanto o empréstimo dele ao Coquimbo Unido, este clube que ele está agora em 2024, os dois contratos se encerram em dezembro deste ano. Desta forma, o Ignacio Rara está, sim, livre no mercado. Ele me afirmou que tem o interesse de voltar para o Goiás e que manda abraço para os torcedores e que está atento e desejando o melhor para o clube. Então, muito obrigado ao Ignacio Rara também, que gentilmente respondeu a gente lá no Instagram. O Rara, ele não teve tantas chances aqui no Goiás. Essa é a verdade, foram apenas oito partidas. Isso não dá para a gente definir um jogador, por exemplo, para um restante de temporada. Penso que o Rara poderia ter sido mais útil. Não é um craque, não é assim um novo Alex Sanches ou algo nesse sentido, mas no meu entendimento, o jogador, pelo que ele apresentou lá no futebol chileno, tanto pelo Cobrelo, ele marcou 11 gols e 7 assistências em 26 jogos, em 2019, quando o Goiás acabou resolvendo contratar o jogador, inclusive vencer uma concorrência do Botafogo naquela ocasião. Não é um jogador para ser um maestro dentro do time. Ele não teve grande sequência, recentemente falando. Vou até deixar para vocês o mapa de movimentação. Nesta atual temporada, pelo Coquimbo Unido, você pode observar o mapa mais preenchido pelo lado direito do campo. No ano de 2024, ele jogou pouco. Foram apenas cinco partidas e uma assistência. Uma pelo Colo-Colo e mais quatro pelo atual clube, o Coquimbo. A última atuação dele aconteceu no dia 14 de setembro. Deu uma assistência ainda no mês de agosto. Pode deixar a sua opinião. O que você pensa sobre o Ignacio Rara? Se poderia ser um nome útil para o Goiás, olhando o ano que vem? No meu entendimento, o Goiás poderia apostar um pouco mais, vamos colocar assim, em um campeonato goiano. Eu acho que, por exemplo, o Rara não pode chegar agora, já que a janela de transferências no Brasil, para jogadores empregados, ela se encerrou no dia 2 de setembro. Para jogadores que estão desvinculados de clubes, o Goiás ainda pode contratar até esta próxima sexta-feira, dia 20 de setembro. Porém, não é o caso do Rara. Também não acho o Rara, o jogador, por exemplo, hoje, que chegaria para resolver em um universo de Série B. Só que tem jogadores que demonstraram vontade de estar aqui no clube. Eu penso que isso faz diferença. Foi o caso, por exemplo, do Palácios, que a gente comentou no ano passado. O Palácios também quis voltar, foi até oferecido, nesta última janela de transferências, mas sem interesse da diretoria ao viver. Pode deixar sua opinião sobre o chileno Rara, ele que, inclusive, já foi convocado para a seleção Sub-20 no Chile, o torneio de Toulon, em 2019, e também o sul-americano Sub-20, em 2017. Para você sair de carro novo ainda nesse ano de 2024, é uma atitude multimarcas, que oferece para você o jeito fácil, para você realizar o seu sonho do carro próprio. Ativação do seu plano com apenas R$ 490, sem taxa de adesão. Você vai pagando este valor mensalmente, atingindo 50% do valor total do seu veículo, você pode tirar o seu seminô. O restante do valor, ele divide para você em até 36 vezes, sem consulta ao SPC e também ao Serasa. Então, para você que quer trocar de carro, mas não está conseguindo juntar aquele dinheiro, pode fazer esse compromisso com o jeito fácil da Atitude Multimarcas, que é uma excelente solução para você, localizado na Avenida Rio Verde, no setor Vila Rosa, em Aparecida de Goiânia, e bem localizado, pertinho para todo mundo. Eu vou deixar todas as informações, tanto do Instagram, da Atitude, para você verificar os carros que estão disponíveis por lá, e também o número do WhatsApp, diretamente com o Brunão, essa moral, o Bruno que assiste aqui regularmente o Goiás News. Um abraço para ele, e para a Atitude Multimarcas, completos profissionais, prontinhos para te receber, e fechar o melhor acordo para você. Link no comentário fixado também. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, ainda falando sobre os jogadores ex-goiais, etc., um cara que eu gostaria de ver aqui no clube, que também foi procurado, nesta última janela de transferências, foi o meio campista Arthur Rezende, você lembra dele? Hoje ele tem 30 anos de idade, quando ele começa aqui no Goiás, ainda nas categorias de base, ele estreia no profissional, em 2015, naquela ocasião foram 19 partidas, com 3 gols marcados, com o Mantalvo e Verde. Ele inclusive jogou algumas partidas na Série A, do Campeonato Brasileiro, o Arthur, eu não achava ele mau jogador não, mas ainda naquela época, bastante novinho até, foi colocado em uma saia justa, naquela reta final, de Campeonato Brasileiro. 2016 ele começa, ainda o ano no Goiás, até pensei que teria chances, mas não foi o que aconteceu. Na Série B, por exemplo, jogou pouquíssimo, até ir para o Gil Vicente, em Portugal, onde fez 5 gols, em 37 jogos naquele momento, depois passou no futebol do Chipre, volta ao Brasil, no Santa Cruz vai bem, no Guarani em 2019, no Bahia, uma rápida passagem em 2020, e voltou a se destacar justamente aqui no futebol goiano, pelo Vila Nova 2021 e 2022, naquela temporada, inclusive a última, foram 8 gols e 3 assistências, em 50 jogos. No ano passado, não deu muito certo no Ceará, em 28 jogos, apenas 1 gol, e 2 assistências. Gosto do Arthur Rezende, vou até deixar para vocês, o mapa de movimentação aqui do Arthur, na Série B, que ele fez do ano passado, pelo Ceará, antes de se mudar para o Al-Kolod, acho que essa é a pronúncia, da Arábia Saudita, foi muito bem por lá, também na segunda divisão, em 10 jogos, o cara marcou 9 gols, é assim algo para se respeitar, e nesse ano foi contratado, por uma nova equipe, esse time dele novo, chama Al-Diriá, acho que essa é a pronúncia, é difícil mesmo, esses clubes árabes, porém, o contrato dele é longo, eu não consegui confirmar, até exatamente quando vai, mas no mínimo, vai até o final do ano que vem, inclusive até mandei mensagem, para o jogador, para os seus representantes, para confirmar essa questão, o Goiás fez uma sondagem, pelo Arthur Rezende, essa informação foi confirmada, se eu não estiver enganado, pelo Moshe Goiás, ou pelo Imprensa Verde, uma dessas duas fontes, garantiram sim, o jogador estava sim, no radar Alves Verde, mas não houve acerto, porque ele acabou recebendo, essa proposta muito mais alta, de salário, enfim, ainda para continuar, na Arábia Saudita, penso que o Arthur Rezende, de uma realidade de Série B, seria sim, um bom jogador, um segundo meio campista, ele tem aquela característica, de sair com a bola dominada, jogar de cabeça em pé, também, até no Vila Nova, teve uma fase artilheira, pisando na grande área, aparecendo, para finalizações, de média distância, ainda jovem, natural de Goiatuba, eu penso que deve sim, voltar para o futebol goiano, há mais ou menos horas, pode deixar sua opinião, sobre o Arthur Rezende, também é um nome, que foi procurado, pela atual diretoria, infelizmente, não houve sucesso, penso que seria sim, importante o Goiás, ter outra alternativa, no meio de campo, já que restam, poucas soluções, se a gente pensar, hoje para o meio, tem basicamente, jogadores úteis, vai o Marcão, que está em uma fase ruim, o Juninho, que oscila bastante, o Rafael Gava, que está em uma fase artilheira, agora, e o Regis, é basicamente isso, e outro primeiro volante, igual o Nathan Melo, ou até mesmo, o Hélio, pode deixar o seu pitaco, sobre essa situação também, envolvendo a Meiuca, ao Viverge. Foi o seu vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, confira o nosso canal de cortes, faça sua aposta, com a Pix Brasil, é 20 reais de graça, para você apostar, link no comentário fixado, juntamente com o link, da Atitude Multimarcas, para você sair de carro novo, e ainda ganhar uma camisa do Goiás, nesse ano de 2024, quem falou com vocês, foi o Guilherme, e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos, valeu galera!